Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam o que é, na verdade, eletricidade, tá? Essa coisa dessa eletricidade, o que que é? E a corrente também, o que que são essas duas coisas? Importantíssimo a gente entender aqui. Quando a gente fala de eletricidade, pessoal, olha, eu vou colocar para vocês aqui alguns aparelhos, tá? Aparelhos elétricos que vocês estão cansados de conhecer, certo? Temos ali um ferro de passar roupa que ele aquece, né? Ali a eletricidade serve para aquecer. O chuveiro elétrico, mesma coisa, ele aquece a água, mas também aquece. Aí do lado tem um aquecedor, né? Um aquecedor para o inverno, mesma coisa, ele aquece o ambiente, aquece o ar. Depois aqui embaixo a gente tem um ventilador, então aqui já não é mais para aquecer, né? A gente pode até falar, mas aqui já é para esfriar, na verdade, ok, né? Para refrescar, porém, a eletricidade ali, ela está servindo para gerar movimento, né? As hélices do ventilador com a eletricidade, elas vão girar. A eletricidade vai produzir movimento e esse movimento vai produzir vento, né? Então, reparem que a gente tem diferentes usos da eletricidade. Para que a gente consiga entender, a partir disso, o que a eletricidade está fazendo ali dentro, tá bom? Então, reparem, primeira coisa, ela aquece. Segunda, ela gera movimento. Outra, né? As luzes, elas iluminam. A eletricidade gera luz, ilumina, tá? Óbvio que vão ter outros usos aí, né? Se a gente começa a entrar na eletrônica, então a gente aproveita a eletricidade para ligar um rádio, uma TV e passa a ter diversos outros usos, principalmente quando a gente já começa a falar de eletrônica analógica, então a gente vai encontrar usos em telecomunicações, uso em rádio, enfim, principalmente toda a forma em que se produzia, né? Música, por exemplo, a gente usava a eletrônica analógica. Aí tem também eletrônica digital, que é toda a computação, o próprio Arduino, ESP, né? Tudo isso está usando a energia para fazer alguma coisa. Entendendo isso, né? Que a eletricidade produz algo, o que eu queria é explicar para vocês que eletricidade nada mais é do que os elétrons que vão passar ali por um determinado aparelho para que então produz alguma coisa, tá? Então, eu diria que o mais importante na eletricidade é esse conceito de corrente, que na verdade não é um conceito, é uma coisa que acontece lá dentro dos aparelhos, a corrente elétrica, tá? Isso eu diria que é o mais importante, porque é o que realmente faz com que a eletricidade funcione, né? Com que a gente tenha algum uso a partir da eletricidade, ok? Então, corrente elétrica é o que faz com que, ou melhor, né? Corrente elétrica é a passagem dos elétrons, elétrons, são, né? Imagina, tá lá dentro das moléculas, do material dentro do aparelho, do metal, do cobre lá dentro, então os elétrons estão passando lá por dentro e estão fazendo algum benefício para a gente, né? Então, por exemplo, lá no chuveiro elétrico, então os elétrons estão passando dentro do chuveiro e, a partir de hoje, olha para o chuveiro, imagine que lá dentro está passando elétrons, tá bom? Pega lá um ventilador, liga, imagine que lá dentro do motor está passando elétrons, ok? Eles passando é que acaba gerando o que a gente, né? O que a gente está vendo, tá? Isso é a eletricidade, essa passagem de elétron que produz alguma coisa. Com isso, a gente entende corrente, corrente. Se a gente for fazer uma comparação com água, tá? A água, ela pode estar numa caixa d'água parada. A partir do momento que a gente começa a passar, a abrir a passagem da água, para ela passar, por exemplo, por uma mangueira, ela passando nessa mangueira está gerando uma corrente de água, ok? Então, dá para a gente comparar, a gente não consegue ver o elétron como a gente vê a água, mas a gente pode fazer essa comparação. A gente tem uma mangueira passando água, do mesmo jeito que a gente tem os fios passando os elétrons e mesma coisa lá com esses aparelhos elétricos que os elétrons passam lá e produzem água. E aí, pessoal? Gostaram desse vídeo? Olha, eu vou deixar aqui do lado e também na descrição do vídeo o link para você acessar a playlist com o conteúdo que preparamos a partir da Semana da Elétrica que nós fizemos. Tem muito mais conteúdo como esse que vocês viram. Então, não perde essa oportunidade. E se você está gostando desse conteúdo e quer acompanhar tudo aquilo que a gente posta em primeira mão, se inscreve no canal, marca lá no sininho para ser avisado, combinado? E te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.